Você está ouvindo o devocional Alegria Inabalável, de John Piper, disponibilizado pelo Ministério Fiel e Desiring God. 29 de setembro. Faça a guerra contra a incredulidade. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Filipenses 4, 6. Quando fico ansioso por estar envelhecendo, luto contra a incredulidade com a promessa. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Isaías 46, 4. Quando fico ansioso acerca da morte, luto contra a incredulidade com a promessa de que nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Romanos 14, 7 a 9. Quando fico ansioso pela possibilidade de naufragar na fé e me afastar de Deus, luto contra a incredulidade com as promessas. Aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1, 6. E também pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 25. Façamos guerra não contra outras pessoas, mas contra nossa própria incredulidade. Essa é a raiz da ansiedade, que por sua vez é a raiz de muitos outros pecados. Então, vamos ligar nossos limpadores de parabrisa, usar o borrifador de água, manter os olhos fixos sobre as preciosas e muito grandes promessas de Deus. Pegue a Bíblia, peça ajuda ao Espírito Santo, guarde as promessas em seu coração e lute o bom combate para viver pela fé na graça futura. Você ouviu o devocional Alegria Inabalável. Para outros recursos gratuitos, como pregações, e-books e artigos, visite www.ministeriofiel.com.br